Em Franca, criminosos invadem uma loja deixando um verdadeiro rastro de destruição, claro que muito prejuízo aí para o proprietário. A macro região integrada em tempo real e o Fernando conta essa história para a gente a partir de agora então. Diga lá, Fernando. É isso, André, prejuízo de 60 mil reais. Imagina só o desespero desse proprietário desta loja. Esse crime, pessoal, foi na Avenida Brasil, na Vila Aparecida, que fica na zona leste daqui de Franca. Esse crime foi registrado por câmeras de segurança. Vocês vão acompanhar essas imagens a partir de agora. As câmeras mostram, André, quando os bandidos entram aí no interior desta loja, eles reviram o local. Inclusive, o que chama muita atenção é que um dos bandidos, ele vê que está sendo filmado, ele vira então essa câmera para baixo. Instantes depois, ele percebe que tem uma outra câmera de um outro ângulo, ele vai lá e faz a mesma coisa. Ele abaixa a câmera. Só que não deu tempo deles não serem flagrados, né? Felizmente, essas imagens aí, elas foram registradas e vocês estão acompanhando. Inclusive, essas imagens já estão com a polícia civil daqui de Franca, que agora investiga este caso. De acordo com o que foi registrado, eles arrombaram a porta do estabelecimento e conseguiram ter acesso ali ao interior da loja. De acordo com o proprietário, André, eles teriam ficado pelo menos três horas no interior desta eletrônica. O que chamou muita atenção também da polícia é que um dos bandidos, ele fica o tempo todo falando no celular. Isso pode significar para a polícia que ele estava em contato com um terceiro bandido que poderia estar do lado de fora da loja, informando ali para eles a movimentação tanto de pessoas quanto também da polícia militar daqui de Franca. Após essa ação, que foi durante a madrugada, eles fugiram, levando diversos eletrônicos e até mesmo televisores, deixando este prejuízo de 60 mil reais para esta vítima. A vítima chegou para o trabalho no outro dia, percebeu ali que o local estava revirado. Eles então olharam as imagens, a polícia foi acionada, chegou a fazer buscas ali nas imediações, mas até o momento esses ladrões não foram encontrados. A digna aqui de Franca já está com estas imagens e agora investiga este caso. Se você tiver alguma informação a respeito desses ladrões, a respeito dessas pessoas, se vocês reconhecem essas pessoas, vocês podem passar essa informação para a polícia civil através do 181 e também para a polícia militar através do 190. Rapidinho, André, para encerrar, só vale o alerta aqui para quem está acompanhando a gente que comprar produtos eletrônicos sem nota fiscal pode ser muito perigoso, porque esses produtos podem ter aí a origem no crime, tanto de furto quanto de roubo. Então, comprar esses materiais é fomentar também esse tipo de ação que a gente mostrou aí para vocês, André. É triste, né, Fernando, porque esse empresário talvez lutou uma vida toda para construir ali o seu estabelecimento comercial. Bandidos vêm e levam esses produtos, 60 mil reais em prejuízos, né, que ele consiga se releguer e mais do que isso, que a polícia consiga pôr a mão nesses dois criminosos aí. Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até daqui a pouco. Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até aqui.